oi FM. A liberdade já foi tema de muita música. Agora, de uma rádio inteira. Oi FM. Livre. Já tá na hora, hein? Uhum. Bota na Oi FM aí que o rock bola vai começar, então. Oi FM. Já começou. Rock bola. Rock bola. Informação em segundo lugar. Vamos lá que tem convidado hoje. Boa tarde, galera. Boa tarde, populares, num oferecimento de Brahma, parceiro oficial do futebol carioca. Ahê! Vag em gol, carro oficial da seleção brasileira de futebol. Coca-Cola, abra felicidade. Tá no ar o incrível rock bola direto aqui do Volpinão. Você ouve o programa pela internet, oi FM ponto com ponto BR. Rock bola nove anos, quase dez. Rock bola. Confira o Twitter, arroba rock bola oficial, teu blog, rock bola ponto com ponto BR. Cê pode ouvir programas anteriores, rock bola dois mil ponto blog spot ponto com. Pode mandar e-mail, rock bola arroba oi FM ponto com ponto BR. Envie rock para nove três nove. Enquete para nove três nove. Receba notícias do mundo esportivo criadas pela galera do rock bola. Tem comunidade no Orkut, no Facebook. Rock bola informação em segundo lugar. Rock bola. Com vini viadagem nas carrapetas, vinipedade ponto com arroba vinipedade, nosso áudio designer homossexual. Homossexual mesmo. Não sou não. Não sou não. Vamos às pinceladas do mundo esportivo. Ai, pincela gostoso. Ai. O Vini é muito discreto nas relações dele. É. Muito discreto. É um homem reservado e respeitoso. É verdade. As relações dele cuida ele. Eu sou um homem total e absoluta limite liberado. Brasileirão. 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 Décima segunda rodada hoje. Sete e meia no Engenhão. Tem Botafogo e Havaí. No Olímpico. Tem. Cadê? No Olímpico. Olímpico. Temos aí o jogo do Grêmio. Do Grêmio. O Grêmio. O Atlético-Goianiense. Exatamente. Grêmio Atlético-Goianiense. É. América Mineiro. América Mineiro. É. Isso aí. No Ipatingão tem Gale Fluminense, Serra Dourada, Atlético-Goianiense. E mais um adversário a escolher. Cruzeiro. Nove e cinquenta na Vila Belmiro. É. Santos. Contra algum representante do Brasil. Seria o Flamengo. Eu falo aqui no Word aqui. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. E medaçados e Flamengo. Esse é o seu computador novo. É o novo. Esse é. E teremos também o jogo do Vasco da Gama. Não. Na quinta-feira. Na quinta-feira. O Vasco da Gama. Outro Bahia. Outro Bahia do Yuri. Muito bem. O Bahia diz que vai atropelar o Vasco. Quer conferir a rodada? Vai lá no vobesport.com. Vai no R7.com. Tem toda a rodada do Campeonato Brasileiro. É. Torneio Internacional. Copa Aldi. Torneio Internacional. Bahia de Munique um Milan um nos pênaltis. Cinco a três para o time alemão que tá na final. Vai encarar o Barcelona. Empate em dois a dois com o Internacional nos pênaltis quatro a dois para o Barça. Dois pênaltis ridicularmente perdidos pelo Leandro Damião. É mas é mais um rapaz. Não era o Barcelona. É o Barcelona. Não. A Barcelona que não é o Barcelona que ganhou do Internacional. Não. Era um catacata do Barcelona. É. Barcelona. Catacata do Barcelona tá na final com o Bahia de Munique. São nos pênaltis. Campeonato Brasileiro da série B Brasileirinho décima terceira rodada. Yuri presta atenção Yuri. Alô Yuri Guarani quatro Duque de Caxias zero. Tá bem o Duque de Caxias. Tá bem. Tá bem. Tá bem. O cara fez um catacata aqui do futebol brasileiro todo ano o Duque de Caxias faz isso né. Pega os jogadores do Boa Vista não sei o que do americano vai juntando ali a esse ano né. Depois de tanto tentar na esse ano vai conseguir. É esse ano já foi já. É esse ano já foi. Você sabe quais são os novos reforços do Duque de Caxias né. Pra melhorar essa situação. Aldirã. Atilson. Floriano Peixoto. Atilson. Ih. Atilson na lateral esquerda. Túlio Souza. Túlio Souza no meio. Nosso amigo Atilson. E quem é o outro rapaz? Aldirã. Eu vou lembrar agora. O Lula. Lula. Não. Fabiano Hélio. Fabiano Hélio. Fluminense. Os três reforços do Duque de Caxias. Fabiano Hélio é bom jogador. O Atilson é da mesma idade do Felipe. Ele trocou de tricolor. O Atilson é sete sete faz as contas aí. Você sabe até isso Vaguinho. Trinta e quatro. O Luiz Alberto é o PVC. É. Quanto ele causa. É não sei. Grêmio Barulho em um. Vila Nova zero. Goiás dois. Esporte um. Portuguesa zero. Americana zero. Portuguesa líder da série B. Paraná um. Paraná zero. Ponte preta um. Ponte preta é a vice-líder da série B. Náutico dois. Vitória zero. Salgueiro um. Asa um. Essa é a alegria do Yuri. Essa é a alegria do Yuri. Vitória está na segunda página da série B. Sério? E casa em casa zero. o Criciúma um. ABC dois. São Caetano dois. ABC entende. ABC entende. E casa perdeu em casa para o Criciúma. O presidente Dilma Rousseff nomeou o Pelé como embaixador honorário do Brasil para a Copa do Mundo em dois mil e quatorze. Numa entrevista após o encontro o Pelé pediu um voto de confiança dos brasileiros na organização do torneio Pelé que estava descendo o pau né? Ele é o que? Ele é presidente. O presidente do Brasil. O presidente honorário é aquele presidente que recebe dinheiro é isso. Não tem negócio de embaixador. Embaixador. Eu não sei. Eu acho isso muito legal do Pelé né? Eu gostei dessa. O Roquebola podia seguir esse caminho. Qual? É legal. Duas caras? Exatamente. Eu dou porrada no 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 faz que tá uma bagunça que não vai ficar pronto aí eu recebo um cargo uma parada legal aí eu vou. É aí ó vamos tamo. Recebe os honorários? É. Às vezes mas poderia fazer mais. Por que que vocês não pensam que o Pelé estava fazendo críticas e foi chamado pra ajudar na organização e agora foi chamado pra cala a boca. Tem que você é mecânico agora bebê monstro? Por que? A sua camisa ali tá imunda ali no é isso aí mesmo? Nossa. Cara com todo o respeito não dá pro cara vir trabalhar numa empresa séria num programa de altíssima audiência como o nosso todo imundo de graxa todo cagado parece um mendigo. Eu sou um trabalhador brasileiro que não dá. É difícil. É difícil. Falando em mendigo. Diretor meu irmão olha o nível. Mindigo. Limits. Acusações no Facebook. Não é mendigo não. É mendigo nesse caso. Não é mais fácil só pensar que ele realmente pode estar cego. Parece que ele vai lá. Ele tinha um problema sério na vista lá. Ele tinha um problema na vista mesmo. Estou aqui no Facebook do bebê monstro. Muito bem. Olha que natação. Vou fuçar sua vida toda agora. É um fuça book né. Natação Felipe França conquistou hoje. A medalha de ouro no cinquenta feito. Lá no Mundial de Xangai. Ouro para o Brasil. O César Cielo se garantiu na final dos cem metros livre. Com o quinto tempo Lopes Maravilha fez o César Cielo. Muito bem. Não comentamos isso aqui. Você viu isso ali Platão? A vergonha. As pessoas vaiando. César Cielo depois da vitória. Os competidores fazendo assim. Caraca. Felizmente o Tavares diz isso. Mas até mesmo no órgão oficial da Fraprés Tava lá escrito outro dia que ele agora tem uma luta árdua pra tentar limpar a imagem dele que ficou arranhadíssima. Muito destruída. Eu era fã desse menino. Mas ele na minha opinião é inocente. Ele é mais uma vítima da maldição da roupa do Homem-Aranha negro muito bem, arrependido aqui o goleiro do time do esporte Tavares, o goleiro do time do esporte tá arrependido, Gustavo ele lamenta a voadora que deu no jogador Elivelto do Vasco durante a partida entre as duas equipes na taça BH Futebol Júnior ele quer se encontrar com o agredido pra pedir desculpas no entanto ele já vai prestar depoimento e deve ser indiciado por tentativa de homicídio é jovem tem que aprender enquanto é camundongo se deixar virar gabiru espiora, corta braços pica deixa eu fazer uma enquete rápida aqui se você me permite só falando o que? qual é o assunto? o goleiro tem que ser punido, preso enquanto é camundongo se deixar virar ratazano já era deixa eu fazer uma enquete rápida aqui Bebê Moncho deixou a senha dele aqui no computador do Facebook dele aí eu vou botar uma mensagem aqui o que você está pensando? eu vou botar aqui aí eu quero saber dou o enter ou não dou? sim 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 compartilhar é isso? é compartilhar foi a minha boca está dura eu vou botar enter aqui olha lá Cláudio Luiz Souza ameaçando aí estou com vontade de dar a rabeta hoje foi foi que é isso? meu Deus meu Deus eu fiz a enquete aqui é democrazia tá certo? é democrazia muito bem olha aqui a CBF não divulgou mas recebeu uma carta da FIFA dizendo o que? desculpa a CBF não divulgou mas recebeu uma carta da FIFA informando não ter competência para julgar o caso no Campeonato Brasileiro de 87 ainda de acordo com a nota divulgada já pelo esporte a entidade máxima do futebol resolveu não se envolver na briga e não admitiu uma audiência por não ter sido procurado pelo Flamengo formalmente o Flamengo disse que foi a FIFA procurou mas não foi nada não tinha ido a FIFA o Flamengo ia expulsar o esporte banir o esporte o cara a FIFA falou que não foi o que que a FIFA disse? o FIF disse que não tem competência para julgar esse caso qual o caso? o caso do esporte campeão brasileiro de 87 o esporte campeão todo mundo sabe quem é o campeão é quem jogou a Libertadores no ano seguinte olha aqui pelo Twitter pelo Facebook do Bebê Monstro o Magno Alves o Roberto Cristiano manda um abraço disse que está em Nova York assistindo o Rock ouvindo o Rock Magno Alves pela internet o Magno Alves está em Long Island é portalecido então um abraço Magno Alves fica com Deus aqui recebeu um e-mail aqui muito legal do Luiz Fernando Graça de 40 anos ele mora na Vila Matilde Zona Leste em São Paulo e começou a acompanhar o pisando na bola ele descobriu esse ano o Rock o Rock Bola aqui no UFM ele não perde um programa pela internet isso parece uma doença um tipo de droga sei lá não consigo deixar de ouvir um programa um dia sequer está fazendo uma propaganda do Rock Bola lá em São Paulo e das piadas dos bordões fala os bordões lá no trabalho o pessoal não entende nada manda um abraço para todo mundo está ali Luiz Fernando Vila Matilde Vila Matilde Vila Matilde de São Paulo é uma graça vamos falar do Cleber Lande vamos aos destaques de hoje hoje tem o Fusão em Campo encarando o Galo olá Tony Platão boa tarde boa tarde professor meus queridos minhas queridas o Fluminense hoje sete e meia da noite lá no estádio alternativo dos mineiros enfrenta todos os ingressos estão vendidos eles vêm com uma torcida animada no Icatingão o Fluminense também tem alguns torcedores lá conheço vários em Minas Gerais então deve ser um jogo bom porque a torcida do Atlético está mordida com o Dorival está mordida com o menino os jogadores os meninos todos e o Abelão já dá sinais de que vai procurar usar disso a favor do Fluminense a torcida está mordida uma mordida de galo pode levar alguma doença pode ser mas dói a gente galo de briga já falou esporada aqui no vô te dá no meio da fuça se você quiser eu te dou uma esporada agora que isso espora 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 você ficou levando na sacanagem falou espora ele falou espora mas ele está de sacanagem porque ele não tem espora eu tenho você não sabe você não sabe tenho ele mora numa zona rural ele tem um aras dentro lá não fala isso senão o pessoal vai pensar o que vai querer me raptar não precisa não a segurança é forte quem mandou e-mail pauta para domingo quem mandou eu não fui promoção promoção o EFM é demais muito bem olha só o EFM vai sortear duas camisas do Flamengo da coleção Opa oferecimento da loja GMB Esportes uma com autógrafo do zagueiro Rondinelli e a outra do Nunes você trouxe as camisas ou esqueceu estão na mala do carro inclusive o tênis também do Lopes que o nosso querido Rodrigo mandou Rodrigo Becker ah minha chuteira é para participar da promoção das camisas do Flamengo acesse do seu portal oap.ofm.com.br ou clique em oefm.com.br na seção promoção lá no oefm.com.br no UAP e na promoção da oefm.com.br você concorre também a cinco camisas da área 21 marca que leva estilo criatividade a moda de rua do Carioca uma coleção super legal a área 21 está na Galeria River no Orfador Galeria Ipanema dois mil mais informações estilo oefm.com.br compras online oefm.com.br vai lá e participe oefm.com.br na seção promoção no portal oap.ofm.com.br e o destaque do Botafogo o Lopes Maravilha é maravilha maravilha boa tarde ouvintes do UFM boa tarde especial gloriosa torcida do Botafogo sempre ligada nesse fenômeno de audiência que jogou do Rock Bola fala seus alvinegros hoje um convidado maravilhoso aqui homem dos pés frios aqui foram correndo mara que não dê o WhatsApp Botafogo hoje que tem um jogo muito importante para a reviravolta do campeonato brasileiro esse é o grande jogo não poderia ter um jogo melhor pegamos o Havaí em casa o time motivadíssimo a torcida não muito motivada não é melhor Bahia não estarei lá hoje eu vou lá no Engenhan vou gravar matéria e assistir o jogo do fogão estarei lá com as minhas meias de lã devidamente calçadas para assistir uma vitória e uma resposta dos atletas alvinegros um abraço a todos fiquem com Deus estou ansiosíssimo recado para Caio pela resposta Caio Júnior amanhã dependendo não tem um conselho nada sugerir um abraço para o Janduardo que mora em Cachoeiro Espírito Santo não divulga Rock e Bola por lá porque ele copia todas as piadas diz ele aqui Paulo Ricardo 28 anos carioca tricolor está em Brasília não perde um hábito que tenha quase 10 anos de ouvir diariamente o Rock e Bola além do Loucos por Bola pisando na Bola preliminares agora o Rock e Bola também já é pois é né ele está querendo o que? Loucos por Bola foi no Nova América aquele rapaz que foi no Nova América legal lembrei dele aqui como é? boa menina aquela bem Jaqueline Lohan não não como é que era o nome? a Vivi? Vivi né a Vivi sumiu cara se alguém conhece a Vivi ela estava no Celebrária alguém conhece uma Vivi com certeza a Vivi era talentosíssima a Vivi era de grande apresentação menina ótima gostosa ela era gostosa ela cantava na banda Rio Babilônia Rio Babilônia isso é um filme não é um filme sacanagem ela backing vocal você se recorda dela boa repórter se expressava bem no ar fez o programa lá que a gente não recebeu isso isso deu azar ela sequer um mês a gente ainda recebeu um mês por engano muito bem hoje tem jogão Santos e Flamengo o Tavares jogo duríssimo hein pro Flamengo muito boa tarde a maior e melhor torcida do mundo a torcida do Mengão campeã absoluta de audiência aqui no Rock e Bola tá confirmado? é acho que sim não sei se o Santos quer jogar se o Santos não tiver afim não joga é verdade hoje a tarde pode mudar é melhor esperar o jogo aqui hoje como é que tá o tempo? não sei como é que tá lá em Santos eu não sei se tiver chuva vai te pentear lá vai estar hoje o lançamento do novo penteado sem tupete ele não tá mais com o Moicano acabou se fizer frio ele pode ficar resfriado ele pode cancelar ele vai à tarde eles vão confirmar ou não esse jogo mas é um grande jogo o melhor jogo da rodada com certeza o jogo mais importante vai definir ali quem tem mais garrafas alguém usa isso ainda? usa usa garrafas? usa-se muito tem não esse é muito velho é velho demais você trocava garrafa por pintos sem duplo sentido? como? tinha o cara o garrafeiro que passava tinha mesmo garrafeiro o cara trocava por pintinhos é verdade garrafeiro é nóis é nóis quando era menor lá em Araruamba tinha um negócio de criação então teve uma não sei como é que é ninhada de patos eu não sei se é uma ninhada de patos tem vários patinhos rapaz eu e meu primo que inclusive faleceu deve ter falecido até por causa disso que é uma maldade do cacete que a gente fez botamos os patos vamos ver se ele sabe nadar mesmo pato gosta de água botava o pato lá embaixo afogamos alguns patos mas sabe o que é que acontece mais tarde os rapazes estão criticando porque criados em playground não tiveram infância não era na zona rural botaram o pé na lã imagina eu também imagina eu fui criado em playground não imagina um pomar de frutas lá em Araruama rapaz um belíssimo lugar muito bem Araruama Araruama era zona rural imagina no início do século passado vai lá em oifm.com.br tem mais uma promoção no portal up.oifm.com.br toda sexta-feira vamos sortear uma camisa oficial do rockball da brasileira 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 cara aí ó brasileira 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 vaguinho vasco joga apenas amanhã contra o time sem nível que é o Bahia boa tarde boa tarde do rockball amigos e companheiros de Minas de Basso já que o time do Bahia não tem nível eu grande vascaíno de nível de nível levarei meu querido Robert Benível é você? é levarei é exatamente eu fiz touro indomável é eu tô vendo até hoje é sua mãe era a saidinha mesmo ela acostumava um pra mim temos convidado hoje calma então o que que acontece levarei esse rapaz sem nível para jantar em São Januário porque o que acontece Tony Platão primeiro temos que dar carinho vão dar carinho esse rapaz para depois entubá-lo exatamente para depois trozopá-lo acabei de comprar quatro litros de dendê trozopá-lo em São Januário que isso quatro empalá-lo na colina histórica que o Bahia verá verá sim a força do macalhau vai entrar com cabeça e tudo sem cabeça eu vingarei o futebol ganhando o Bahia eu vou vai ser um pelo Flamengo um pelo Flamengo um pelo Botafogo e três pelo Vaz cinco a zero rapidinho Bahia destaque aí boa tarde não são vocês falam demais cinco cinco seis primeiro lugar quero dar um boa tarde ao nosso querido convidado convidado aos integrantes da mesa a torcida tricolor de aço pilota os estádios não tem isso e o treinador René Simões já está sendo disputado por outras equipes já o Atlético Goianiense fez uma proposta uma proposta o Atlético Goianiense René me ligou hoje de manhã e falou Jurão olha o que você acha eu vim falar olha que merda eu vim falar no Chelsea é no é não é não Bebê Monstro boa tarde seu destaque Bebê Monstro Boa tarde Araújo boa tarde os componentes bípedes dessa mesa boa tarde baiano é o Zé Elis a nova a atual esposa do Zé Elis falou que o cara está preparado Araújo psicologicamente e fisicamente para aturar trinta dias de prisão Araújo ela afirmou ele está preso desde o dia vinte e um já é coitado do cara ela pensando paga logo esta porcaria mas ele não tem dinheiro não tem não tem é um milhão meu irmão pô não tem como é que o cara está preso e não tem dinheiro a justiça se me ligasse um milhão ele está preso justamente porque ele não pagou a pensão cortando não tem dinheiro mas o cara vai preso cara ficou três anos sem pagar ah tá quem está preso ainda está preso é Elis sábado vai ter um evento na Marina da Glória um evento da FIFA um evento oficial um evento o que eles vão fazer nesse evento eles vão fazer o sorteio das eliminatórias obviamente para os continentes que tem eliminatórias continente sul-americano como são os jogos de pontos corridos certo? são pontos corridos no campeonato e de volta não tem mas eles vão fazer os sorteios eles vão fazer os sorteios da Europa da Asca África África vai ser o primeiro continente África Europa Oceania Oceania também atrapalhou e a Ásia já começou e a Ásia já está rolando a Ásia já está rolando o Luiz Fabiano que ainda não estreou pelo São Paulo vai fazer uma cirurgia plástica vai fazer a plástica você estava para ser vendido tudo antes de estrear o que acontece ele fez uma cirurgia no joelho só que ficou feinho e ele não gostou do que deveria ficar daquele negócio da cirurgia plástica tu queria fazer e no mesmo dia do sorriso das eliminatórias teremos uma manifestação contra o Ricardo Teixeira quando é isso? no sábado fora o Ricardo Teixeira já é se o cara é o presidente da CBR a gente tem que se meter sem a informação a gente está dando mas a gente não quando vai ser isso? o cara está lá ele merece estar lá Ricardo Teixeira estamos juntos é isso aí durante o ano eu falo por você vou falar em cirurgia plástica na capa do bom extra de hoje temos uma baleia Ronaldo Fenômeno está mais gordo que todos nós quem puder comprar agora um bom extra olha a pança do Ronaldo é um sujeito que a manchete é desrespeitosa vamos ser sinceros é a manchete é Ronaldo o Sancho Pança é uma maldade que é um grande ídolo é lamentável eu fico triste sinceramente acho que isso foi uma bola forte vamos dar o destaque do nosso convidado de hoje o ultracampeão submaratonista ele é maluco desafia tudo é bonito mesmo Bernardo Conceca Bernardo tudo bem parabéns pela super conquista lá do Iceman vem aí o Exterra também tudo bem Bernardo e aí galera galera do Rockball boa tarde pra todo mundo só tem doido aqui mesmo o Rockball é que faz mal a ele já é doido você é o maior de todos eu não sei quantos a gente chamar ninguém de doido eu conseguiria prestar atenção de ficar rindo o tempo inteiro você chama a gente de maluco porra pelo amor de Deus 140 quilômetros na neve tu me chama de maluco é na verdade foi 42 quilômetros num dia e 100 no outro eu acho que se eu dividir em 3 dias eu consigo fazer essa parada amigo eu vou te falar eu não corri 140 quilômetros na minha vida toda até hoje eu não corri mas como é que foi essa experiência Bernardo eu tô esperado falar é só treinar é só colocar o foco ali traçar a caneta e superar seus limites você só sabe o seu limite quando você ultrapassa ele então eu sempre digo você chegou quanto tempo na frente do segundo então qual das provas a de 40 a de 42 quilômetros foi duro foi equilibrado acabei passando o segundo colocado quando faltava dois quilômetros pro final ele morreu desistiu desistiu ele deu mole no finalzinho ali eu passei por cima ele passou pelo cadáver do cara no caminho acho que o americano não esperava que o terreno fosse tão difícil tava de marra mesmo eu vi a reportagem ele tava de marra mesmo e no fim das contas quanto conta qual é o percentual que tem o preparo psicológico e o preparo físico dentro da joga porque o psicológico é até aproveitando acho que o psicológico é 70% é maior né é mesmo e você acaba tendo uma cabeça forte com seus treinos né então lá o Ternogueira o grande treinador como é que você treinava onde é que você treinava isso é uma curiosidade como é que você treina na areia frigorífico então olha na verdade a gente tem um treino que é a distância de você ir lá aumentando corre 50 corre 60 corre 80 e depois você tenta fazer uns treinos mais específicos com o ambiente que você vai correr então vai pro frigorífico bota mais treino tu fez isso mesmo tu não fez lógico mas o terreno é parecido com areia rock balboa então é o rock balboa mesmo é um coisa de meio doido que fez mesmo mas foi legal a sua experiência é boa e quem eu recomendo a todo mundo não obrigado além do frio ali você falou menos 30 né quais eram as outras dificuldades olha o terreno era muito complexo porque ele não era não era um chão duro né então ele tinha uns buracos o pé afundava eita mas você só não conseguia desenvolver uma velocidade bacana o gelo escorrega né e aí quando você ficava contra o vento meu irmão caraca o vento chegava queimando tudo a face toda congelada totalmente agasalhada não podia aparecer nada teve até um atleta não sei se você reparou que ele esqueceu o óculos tu viu cara ele levantou o óculos era um coroa francês coroa francês gente boa pra caramba nunca mais fechou o olho quase ficou cego mas ele acho que teve um problema com o óculos dele e ele levantou foi garoteou garoteou queimou a retina com o reflexo do sol na neve caraca o bacana da antártica que não faz no verão na época que a gente foi não tem noite então é o tempo inteiro sol na cara pelo menos menos mal que não tem vampiro também imagino que é o verão tinha muito bicho no percurso também bicha nada sobrevive lá eu tava no verão não tem um que falou que é pinguim que tem lá peraí isso é importante verão de lá no inverno menos 80 então assim nada sobrevive lá no verão no inverno e assim era no meião da antártica no meiland que a gente chama não era na costa onde é a base brasileira então era a dois mil quilômetros adentro da antártica lá no pão sul mesmo lugar totalmente inóspito a perspectiva de olhar o céu é outra é diferente mais pra cima o bacana é assim você não tem contraste porque é tudo branco o chão é branco então você fica um pouco perdido lá meio desnorteado chega uma hora aquele momento a gente fala puxa que viril o que eu tô fazendo aqui é aquela qual o momento você fala eu podia estar no macho rola antes nos treinos porque os treinos você sofre muito mais quando você tá na competição ali o bicho tá pegando tem um cara quer passar o cara da frente que tá preocupado com o de trás lá que tava longe de mim não tava muito perto ali o de trás que o cara atrás é meio mal é melhor correr de ladinho assim do cara pra ficar nessa temperatura não deve ter como se preocupar não vai sair nada e eu não esperava eu fiz um treino foi duro foi forte tive que me privar de várias coisas com a família três meses de treino e aí quando você tá ali como a gente fala na casa na capa do batman pronto pro combate chegou lá qualquer temperatura que tivesse eu ia correr e pra qualquer condição que tivesse também eu ia chegar não tem erro tem uma frasezinha que eu comentei que a galera depois veio falar que o sofrimento é passageiro desistir é para sempre pô isso tá na sua cabeça o peito inteiro chegou lá o cara falou pô se deu bem a temperatura tá boa no verão aqui menos 30 tá um verão ótimo mas você chegou lá em que condições assim Bernardo cara eu tava em termos de treino depois da prova depois da prova que condições chegou assim o pior possível né eu pô tava acabado não mas a primeira tava tranquilo de 42 então quando eu acabei os 42 eu falei assim caraca ferrou foi destruído tava com o bar destruído tava com o quadril destruído mas você não botou gelo cara o Lombardi não morreu eu vim aqui pra fazer 100km acabei aqui mandando bem nos 42 mas putz vou pagar um preço caro amanhã e fiquei mega preocupado com isso eu fiquei muito mais preocupado em não chegar nos 100km do que enfim do meu próprio desempenho de chegar na frente no segundo e é de 100km e ganhou com folga né é acho que foi 2 horas e meia na frente no segundo colocado foi bom 2 horas e meia como foi que o Clayton participou a Clayton foi de 40 ele fez a maratona porra Clayton aproveitar pra agradecer aqui ao vivo para o cara porra gente boa pra cara gente boa o problema do cara que ele ronca demais não tem hotel não tem nada tem uma barraquinha ali que puta merda eu tinha que dormir antes dele porque se ele dormisse antes de mim não dormia mais e outro ele chegou em quinto lugar ele chegou em quinto ele chegou em sétimo se não me engano na maratona cara ele é danado também e pô olha a equipe do Planeta estrela quantos malucos participaram disso foram 37 malucos recrutados no mundo da primeira só eu e Clayton aqui da só da maratona 37 mas na de 100 não foram 37 não na de 100 foram 7 pessoas como é que você ia fazer pra tomar água durante a corrida e aí é outro problema cara porque a gente carrega uma mochilinha lá um camelback tinha um camelback mega ultra sofisticado lá do North Face que mandava pra gente muito legal congelou a água porra aí eu falei caraca congelou a água aí você já tá lá no meio do no meio do já tá no embala no meio da onça lá que a gente tá falando eu passei por isso tem muito o que pensar pega um pouquinho de neve bota na boca e espera derreter pra urinar parava esse é outro problema também cara congela congela o problema é achar o negócio ali primeiro tirar as roupas todas que tem na frente tem que dar uns tapas vamos filho vamos filho vamos filho fica contra o vento porque se ficar contra o vento realmente tem um perigo ali de um certo congelamento do bigolim congela e cai cara menos 30 ventaninha danada então não tá pra ir se mijando não assim por dentro da parada na próxima você faz esse teste lá me conta os soldados alemães fugindo na frente russa perdendo a segunda guerra mundial eles se unilavam porque não tinham nem como parar pra esquentar mas sabe o que que é o mais bacana na verdade acabei teve uma repercussão muito grande de matéria a equipe foi fantástica e agora tem um momento no Brasil de corridas de longa distância isso é o bacana as pessoas vem até mim me perguntar dicas eu quero superar eu só fiz uma maratona eu quero fazer provas mais longas e aí casou bem tem o próprio Xterra que tá vindo aí agora dia 13 de agosto vamos falar do Xterra e o Xterra vai ter uma prova nova que é uma prova de 50 quilômetros a galera tá alucinada na verdade são 4 provas no Xterra na verdade o Xterra uma prova que a X3M organiza já há 5 anos fugindo totalmente fora do remoto eu fui ano passado o Baby foi lá mas ele fugiu da corrida ele não quis foi isso que ele falou não ele falou que correu que chegou em 4 tirou onda que ele arrebentou que ele conseguiu não fala a verdade não me deram a medalha eu cheguei aqui mas corre a gente tem triatlon tem prova de natação tem prova das crianças tem a corrida noturna que tem novidade esse ano muito bacana o triatlon já é a prova que começou o Xterra de lá pra cá a gente criou outras etapas outras modalidades tem a prova de natação com 1,5 km ou 3 km de distância tem na sequência a noite a corrida noturna que é a grande novidade antes eram só 9 km que já era bacana porque é de noite você tá num lugar ali diferenciado sai da comodidade correndo a terça como é que é o percurso das corridas noturna? olha é dentro do Porto Bel que tem um safari fantástico é bem bacana todo mundo recebe uma lanterninha de cabeça que coloca no seu kit e aí você tem os 9 km num percurso totalmente diferenciado e aí na sequência tem uma corrida de 18 km também que a gente quer que todo mundo fez 9 ano passado se inscreve na de 18 agora tá bem noturno tá bem noturno você subiu de 9 pra 18 esse é o bacana não subiu mais ainda e aí tem a prova que a gente chama de Externo Duras que é a prova do final de semana que é uma prova de 50 km onde a galera vai superar aí os seus limites caraca e pode esperar aí uma organização com tudo que precisa com bastante água com bastante isotônico com bastante gel com muito staff ninguém precisa se preocupar em se perder o bacana é que todo mundo pergunta os percursos são várias voltas não cada prova 9 km tem um percurso de uma volta 18 km tem um outro percurso de uma volta só e 50 km é um outro percurso totalmente diferente e de uma volta só também uma volta só a altimetria tá lá no site exterrabrasil.com.br quem quiser fazer lá o seu cálculo de comida fazer a inscrição também tem poucas vagas então esse é um problema sério eu sei que o Rockball tem a mega audiência a galera vai sair daqui pra escrever mas tá assim nas últimas vagas realmente então o evento ele acabou tendo um sucesso bem antecipado e tem assim prova 50 km eu acho que tem mais umas 10 inscrições a prova é quando? dia 13 e 14 de agosto 14, 14, Porto Bela em Angra tem pouquíssimas vagas com certeza deve acabar sabe o que eu notei é que o pessoal de academia ele pega essa academia aí junta uns 8 10, 12, 14 numa academia e vão cara tem academia que tem 200 pessoas gente mas as academias fazem isso em todas as competições faz parte da rotina hoje de uma academia participar dessas provas incentivar os alunos a participarem dessas provas ter a equipe e até dar visibilidade à academia não, claro e assim o evento não é só o esporte ele tem lá depois da corrida tem um mega festão pra todo mundo que vai estar lá é verdade que o bebê o bebê não arrumou nada né bebê não, não, nunca ele nunca arruma nada então vai lá Ex Terra Brasil tem que faturar daqui a pouco a gente volta pra falar mais com o Bernardo Fonseca falar de Campeonato Brasileiro exterrabrasil.com.br pra fazer as inscrições pausa para o pipi fique ligado envie rock para 939 e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes rádio como as outras gostariam de ser oi FM livre estamos na televisão no rádio e no teatro também fazemos eventos aguardamos seu contato mande e-mail para a gente se quiser anunciar rock e bola faz jamais vamos cantar gente vamos cantar alegria alegria rockbola arroba oifm.com.br muito bem obrigado a galera que compareceu ontem no teatro rival até abraço no talk show de bola muita gente casa cheia mais uma vez as mudanças deram certo deram certo um beijo pra galera da GMB Esporte gmbesporte.com.br galera que patrocina o talk show de bola GMB Esporte que fica ali na rua da Alfone 278 mais informações 2509-6930 GMB Esporte.com.br ouvinte do rock e bola tem agora 10% na compra de é subiu qualquer produto lembrando que a temporada não encerrou não encerrou a gente teve uma surpresa agradabilíssima rapaz a gente estava no camarote no camarote no camarim aí a menina o nosso produtor a menina Rick menina Rick veio falar com a gente que o teatro perguntou se nós não queríamos fazer mais 3 segundas-feiras no mês de agosto e de pronto aceitamos que é uma bela casa uma casa que a gente recebeu também e é de central todo mundo sai do trabalho é fácil pra todo mundo chegar então aceitamos de pronto você anote aí dia 8 de agosto agora é segunda-feira 7 e meia da noite começa no dia 8 de agosto aniversário do Lopes dia 8, 15 e 22 vamos comemorar 22 é meu aniversário vamos comemorar então o aniversário dia vai ter cena de teatro pastelão pra esse aniversário e aí a igreja de Lopes maravilha no palco no palco de vacina no palco cara vai ser muito emocionante mesmo lugar de sete e meia eu também estava lendo mesmo valor pastelão é maneiro desconto de 50% vai lá imprime o flyer imprime tudo é isso aí que seu saco é o mesmo esquema é o mesmo esquema é o mesmo esquema só que agora é segunda-feira às sete e meia lá no Nerval 8, 15 e 22 8, 15 e 22 show de bola avisa aí pra galera avisa aí no Twitter vai logo quero agradecer a todo mundo que apareceu mais uma vez lá ontem foi bem legal cara e assim tem uma galera que me pediu um abraço então sintam-se abraçados mas teve um rapaz aqui que me deu um recadinho pede pra mandar um abraço pra todo o pessoal da primeira câmara câmara cível do TJ que ao invés de trabalhar para o bom andamento da justiça do processo dos processos eles ficam ouvindo esse programa infantil essa galera lá da primeira câmara cível do TJ um abraço pra todos vocês um abraço pessoal da Firjan e vão trabalhar a galera da Firjan que estava lá amargou belíssimo tão carinhosa pessoal da caravana rock bola é sempre sensacional isso que eu ia falar pessoal do escritório de advocacia que eu esqueci o nome eu também esqueci o Felipe lá do rugby do Vasco também teve live pra mandar um abraço pros amigos dele Rogério Bira e Alex Coutinho um rapaz agora não lembro o nome ele me presenteou com um DVD maravilhoso o Dave Matters Band que no final no BIS ele toca com o baterista que é um monstro de um baterista ele toca com a camisa do Vasco que ele quando veio tocar aqui em 2000 ele ganhou aquela camisa clássica do Vasco da final da do Brasileiro com o símbolo do SBT e aí o Reza a lenda que ele ganhou do próprio Romário que é a camisa 11 realmente é uma camisa que você não encontra em lugar nenhum eu falei pô maneiríssimo eu fui ver realmente está lá o maluco lá volta pro bicho com a camisa um beijo pra Julinho um beijo pra pro Luciano pra Natália aquele Faustino lá de Maricá estava com o namorado também muita gente foi lá comparecer pra assistir o show de bola galera do Raquel que bom no país atenção no país ô computador lerdo no país que produz artilheiros em série poucos foram jogadores que nos deram tantas alegrias a Volkswagen agradece ao maior artilheiro na história dos mundiais por encher o Brasil de orgulho e as redes adversárias de gol sabe como é que é hein ele fez gol como ninguém e a Volkswagen também faz gol como ninguém então essa é uma homenagem de craque pra craque Volkswagen Gol carro oficial da seleção brasileira de futebol vamos falar do Fluminense Tony Platão o Bernardo rapidinho eu tô perguntando aqui se tem premiação no Xterra dia 13 lá no Porto Belo em Angra inscrições exterrabrasil.com.br então olha como tem 4 provas acontecendo no teatro não tem uma premiação em dinheiro são mais de 8 mil reais que a gente divide lá entre os profissionais ah 8 mil na prova de natação ela não tem premiação em dinheiro mas tem diversos brindes a Speedle manda um monte de coisa lá pra turma toda a prova de natação ela tá super badalada a gente teve que aumentar pra vocês terem ideia começou na primeira edição com 200 pessoas e agora a gente vai ter cerca de mil pessoas nadando lá bem bacana a noite nosso mega novo patrocinador da North Face já tá lá você já tem ideia tem uns brindes alucinantes e vai ter uns check-ons de olha 5 mil reais 3 mil reais pra galera na loja vai pegar o que quiser só não tem prêmio mesmo na prova das crianças que é domingo de manhã porque a gente não quer que nenhuma criança fique traumatizada por ter sido a última colocada todas as crianças sobem no pódio todas sobem no palco ganham a mesma verdade tira um fotão maçã toma da mônica tá todo mundo essa é a brincadeira essa parada é o super evento Xterra Brasil com triatlon tem prova de natação prova para crianças tem corrida noturna 50 quilômetros que é a novidade eu gosto de desafios e novidades hoje vai pra 50k 50 quilômetros de carro é claro você não corre 50 metros ele vai pra 50 cigarros aliás é muito bom o programa Liga ontem falando sobre o fumo muito legal se você soltar ali no meio do mato sem cigarro tem cigarro lá 50 quilômetros de coisa ele chega o percurso lá é no meio da fazenda então tá cheio de boi de bicho porto bel tem um negócio no safari lá que você faz no safari no meio dos bichos esperar pra mandar um beijão pra Regina Regina faz tudo por mim lá no porto bel obrigado Regina tem que colocar o site pra se inscrever xterrabrasil.com.br obrigado é xterra xterrabrasil.com.br berne santos bicharlison toró rodo do cearense caio e daniel carvalho magno alves e jonathan zobina fluminense tem apenas aí uma mudança time que encarou o palmeiras não joga o março rosário tá suspenso teremos o digão na zaga então aí anote o fluminense do técnico Abel Braga com Diego Cavalieri Abel Braga Mariano a zaga agora com o GUM e digão lateral esquerdo é o Carlinhos meio campo tricolor com o Edinho diguinho Souza Marquinho e Deco no ataque ele só ele Fred Tony Platão tá animado? galo desfalcado o Fluminense embalado o Fluminense não tá embalado Fluminense nos últimos seis jogos ganhou três e perdeu três mas agora ele tá embalado rumo ao título você disse isso na segunda eu digo eu digo que se o time continuou apresentando o jogo de futebol a disposição a luta e o talento que apresentou na última partida o Fluminense tem tudo pra ir lá pro topo e brigar por tudo novamente porque tem um elenco caríssimo The Nivel um grande treinador Abelão vai para o Cume vai para o Cume porque vai só o Cume interessa essa é a grande verdade o populista falou isso Abel grande Abel olha o Abel aí Abelão tá organizando lá o time disse que parece que faltam 30% do time de acertos ainda pro time chegar próximo do que ele considera ideal ou chegar no ideal tá quase lá tá quase lá o Fluminense como eu disse o Fluminense cai pra segunda divisão você tá quase lá uma deletização né os ratos foram embora e o time se reestruturou mas esse campeonato é tão equilibrado que talvez dê tempo ainda de recuperar mesmo com tantas rodadas perdidas os caras não já falaram tem que ver se vai ter campeonato porque o Araújo fala ah o décimo segunda rodada eu olho o Fluminense tem 10 jogos como é que ele vai pra décimo segunda rodada não é é a décima primeira então é um campeonato é um campeonato bizarramente organizado tô muito interessado nessa campanha fora Ricardo Teixeira quando é que é a passeata por favor pode repetir sábado sábado aonde eu acho que sai lá do Flamengo lado do Machado lado do Machado vai passar em frente a Marina da Glória vou procurar saber vamos divulgar aqui bastante eu sou contra você pode ser contra você é problema seu ele não está te perguntando o Tony Platão não lhe perguntou nada é o momento do Tony Platão eu não sei porque ele se intromete é é difícil isso eu não sei porque funcionários subalternos tem direito a opinião eu não consigo entender isso é como o Vaquinho deu uma diretriz nesse teu funcionário ele já sabe que ele está e avisa o prévio já está fazendo pequenos serviços mecânicos estagiário de mendigo trabalhando o sapo seu Tuninho já arruma uma vaga lá peraí rapidinho ok beleza o Tony não pode falar não ele viu uma brilha de uma semana com a cabine não tem problema eu exalo não 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 cheiro de cocô a verdade é essa o bebê me falou foi na porta do trem ele que ele se sujou podemos falar um pouco do Fluminense ah não ele anda de trem nada mas eles se interrompem a todo momento o bebê monstro que começou a ser bebê monstro que está a favor do Ricardo Teixeira mas o Fluminense o Abel não mexe no time sai um zagueiro que já era reserva não mexe é né que o Rosário é reserva do Leandro Eusebio quem? quem? Rosário quem é fogo senhor quem é fogo senhor Martinucci Lanzini Rafael Sobis devem entrar no meio campo mas como já disse já que nós temos uma reportagem que não apura nada ontem eu fiz uma pergunta ai 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 hoje de manhã Martinucci vai ser o primeiro Martinucci já está feito ao contrário do que disse uma reportagem imbecil aqui é o Martinucci inclusive é o primeiro que já está em condições de jogar não é nem o Lanzini já está publicado no Bunda no BID no não tem que sair no Bunda no Centro Único no Cadastro Único no Cadastro Único ele saiu no Cadastro Único ele entrou no Cadastro Único entrou no Cadastro Único ah então tá beleza não é pra qualquer um não hoje de manhã treinaram né e como disse o Abel é esses dois chegam pra pré-temporada que ainda não fizeram porque estavam de férias e o Sobis também que sai todo mundo atrás de quem já vinha aí lutando Abelão Abelão falou isso é o Sobis Sobis é e então a parada é essa ela hoje o time vai se encontrando agora é uma competição uma competição é uma competição sujeita muitas alternativas na instalação né uma competição sujeita você queria que fosse o que uma competição sujeito uma competição predicada eu não sei porque que esse menino olha tem como cortar o microfone dele sempre que eu falava ele é uma pessoa muito difícil acho que eu vou procurar uma liminar na justiça a gente consegue liminares já é é melhor a gente eliminar eu quero aquela também que obriga a pessoa a ficar uma distância de você pro bebê o conselho deliberativo do Fluminense Football Club aprovou a terceira camisa é uma camisa grenai dourada será grenai dourada agora eu ainda não ouvi oi uma bolica aquela do Vax tinha uma cruz no meio não qual o problema a camisa de um de baixo é os cavaleiros templários é agora é uma camisa é insensato agora insensato coração a camisa do Fluminense mentira o Vax é insensato coração o Vasco o Vasco tem uma camiseta com preto e dourado pré-lança o Vasco tem uma camiseta com número dourado sua bichona mas é preto com dourado não é grenar com dourado grenar é muito mais distinto que é preto com dourado grenar não é distinto em lugar nenhum grenar é o cara que não é homem pra usar vermelho aí usa grenar eu tive um amigo que se chamava grenar sabia? grenar? clenar clenar chamava ele de grenar meu Deus o Vasco já teve camisa com dourado então não pode falar do grenar e dourado eu tô esperando para ver o modelo ver onde são os apliques dourados qual é o tecido da camisa se ela é aquela colada no corpo essa rebenda estamos muito curiosos para assistir não o Fluminense não trabalha muito curioso é complicado não tem essa viadagem não tem já tem viadagem o cara não sabe que o torcedor não é jogador de futebol agora estranha anunciar a moda agora são essas camisas grudadinhas se bem que é do Fluminense não é não esse novo modelo é verdade agora eu não entendo hoje se ele é isso e não tem uma fotinho da camiseta do modelito para a gente ver já que já foi aprovado parece que o Conselho aprovou essa camisa mas não aprovou aquela camisa laranja na época aquela camisa laranja foi uma grande besteira aquele uniforme laranja não ter sido aprovado mas de alguma forma o Conselho eu acho que agiu de acordo com o estatuto do clube o Fluminense é verde o Fluminense o que? camisa verde ele tem a Grenar verde vai parecer o Palmeiras o Fluminense é verde não mas verde verde tem vários times com verde agora Grenar só nós era hoje você por exemplo está com uma bela camiseta Grenar Grenar e branca eu gostava daquele modelo do ano passado de Grenar com aquele meio verde eu achava bonito na meiuca aquele listão grosso verde você gosta né o do listão grosso é bacana é bonito e era bacana agora vamos esperar para ver esse modelo e o Fluminense hoje sete e meia uma vitória joga a gente lá para cima com uma rodada a menos já iguala né todo mundo vai jogar rodada a menos perguntas para o Bernardo então você vai correr o exterrabrasil.com.br olha só eu graças a Deus estou voltando ontem fiz com o João professor João meu personal treina um treinamento forte oi estou assim eu tenho três pinhões vai vai eu não corro eu só pedalo eu não estou meu joelho ainda eu fugi da fisioterapia porque eu tive uns problemas nos horários eu tenho que inclusive falar com a doutora Clarinha mas eu não estou podendo correr nem sei se vou voltar a correr não mas olha você pode fazer um revezamento pega o bebê monstro para nadar você faz o pedal lá da bike e bota a raúl para correr por que você falou de nadar? ele faz uma baleia? é legal é por isso? é por isso? é por isso? ele não bebeu o bebê monstro ele associou nadar baleia se tiver uma prova aí porque posso ir montado no bebê monstro e fazer cheguei a 12.9 eu estava na tropical cheguei a 12.9 você estava com quantos? 107? tropical caraca eu tinha passado na tropical eu acho que agora eu cheguei ultrapassei a eu estou chegando a mim cara, como é que você como é que você tem a capacidade de me chamar de suína eu que peso 87 você com 104 quilos o Lopes não tinha saído do daio deixa eu fazer uma pergunta para o Bernardo vocês já mudaram de assunto eu queria saber se pensam para o futuro porque também é uma coisa que cada vez está mais na moda se pensam em fazer que a minha vai ser minha especialidade uma prova de trilha de bike não, mas olha o X-Terra ele já é já tem bike? o X-Terra ele usa mountain bike isso, isso então é trilha o Porto Belo tem umas trilhas lá alucinantes mas tem só para bicicleta ou tem que correr também tudo? então, aí você faz uma equipe um triatlon você pega um bebê monstro um bebê monstro que forrou demais para nadar eu sou traz lá o Luiz Lima nosso amigo aí você é o Luiz Lima tá aí parceiro bota o Luiz Lima para nadar te deixa lá na frente tem luta? porque a gente tem um lutador também que é o Miltinho que é o nosso lutador o Luiz Lima então seria o nosso laranja laranja e lima vem cá qual é a próxima loucura? um campeonato para engatinhar no deserto qual é a próxima loucura? então, olha só na verdade tem um projeto para o ano que vem de uma prova longa também mas a gente maratona lunar vamos segurar vamos falar uma maratona lunar legal, interessante não podemos divulgar ainda mas é um projeto tão grande quanto foi agora a tática deve ser no deserto mesmo deve ser no deserto os corredores de escafandro no fundo do mar correndo também é um ótimo é legal mas sem oxigênio sem nada sem oxigênio sem nada olha, o bacana é você sempre sair da zona de conforto bacana, hein? é o que sabia o conforto tem aquela corrida de carro no sal naquela planilha de sal tem, tem é nos Estados Unidos é nos Estados Unidos é a prova lá deserto de sal não, não eu não posso falar onde é não mas vai ter uma ultramaratona num lugar assim deve ser ali no chute deserto de atacama deserto de atacama é pra criança é muito pior que isso é mesmo? é isso essas corridas eu não me lembro o pessoal conhecia o pessoal que estava lá competindo já te conhecia ou eles acharam que o pessoal do Brasil é tipo Jamaica abaixo de zero foi muito legal porque a corrida lá na Tássica aconteceu em dezembro e eu voltei todo feliz voltei pra todo mundo caraca, ganhei as provas foi muito legal não esperava tive desempenho bacana ah, legal parabéns bom, né? tá ok então, vamos continuar com o papo depois que a matéria saiu na televisão foi impressionante esse intervalo foi em quanto tempo? foi 5 meses 5, 6 meses mais ou menos foi mês passado é, então é, então é, você vê as imagens depois que a galera viu, caraca não tinha noção do que você fez era tão difícil então assim é muito legal esse reconhecimento das pessoas e eu sou uma pessoa normal, né? não sou um atleta olímpico que, putz só tive um treinamento bacana tive um bom treinador foquei no meu objetivo e consegui ter um resultado bem legal agradeço a minha esposa Camila Zafalon boa paciência pela paciência Cascão Rolou uma abstinência sexual nessa preparação de jeito nenhum rapaz vai em parte ele não tava lá o Luiz de Lima disse que abandonou os esposos porque ele trabalhou o que é isso oi oi queimando o Cleiton você não tá já viu o que a abstinência foi lá vai tentando a gente você tá agradecendo a sua esposa porque o que acontece às vezes o casamento de repente o cara a mulher tá aí de tanto o saco do cara que o cara eu vou fazer um negócio desse eu vou sair de casa eu vou pro meio eu tinha que acordar três horas da manhã pra correr eu tenho dois filhos que tem o JP tem dois anos e meio tem a Dudinha que tem um ano e meio então tem dois filhos pequenos que vocês sabem que dá trabalho e aí ficou o caminhão ficou bege sobrecarregado ele ficava seis meses sem transar vem cá vem cá deixa eu te perguntar o morador local pode porque o cara andar aquele negócio todo ele vai pra comprar um pão aí é moleza pra ele ele sai e passa por você existe a base lá só funciona no verão nem pica o cara 100 quilômetros pra ele ele vai comprar um pão na padaria o cara vem de um pãozinho congelado gostoso o sonho congelado gostoso qual é o seu problema olha só Ex-Terra Brasil no dia 13 lá no Porto Belo que é muito bacana maravilhoso hotel super provas vai ter triatlon vai ter corrida para criança provas noturnas natação prova noturna festão festão mulherada mulherada chega com força eu come bebida muita bebida muita bebida oh rapaz bebida demais você tinha direito a ganhar dois energéticos aí eu saí da tenda e voltei aí o cara me deu umas dois só que eu sou um cara verdadeiramente mentira juro por Deus já ganhei aí o cara foi viu que eu tinha sinceridade no olhar depois foi e me deu mais dois vai ter distribuição de brand vai ter prêmio muito legal super evento familiar xterrabrasil.com.br é demais tem espaço pra todo mundo fazer alguma coisa esse aqui é o bacana muito bem vamos faturar a gente volta pra falar do Botafogo que joga hoje Flamengo também o Vasco joga amanhã pausa para o pipi fique ligado envie rock para nove três nove e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes muita música agora de uma rádio inteira oi FM livre pepe já tirei a vela pepe já vou já vou rock bola hoje no Engenhão sete e meia pode ser a despedida do Caio Júnior do Botafogo provocação louco abril não joga Marcelo Matos também tá fora foi expulso contra o Atlético Paranaense anote aí o Botafogo que vai a campo com o Jefferson Alessandro João Felipe o Gustavo que foi contratado recentemente né junto ao Lett da Itália e o Márcio Azevedo o meio campo do Botafogo com o Léo Renato Michael Suel Elson e Alexandre Oliveira aquele ex-narrador da Bandeirantes né no ataque Herreira anote aí o Havaí o Havaí o fraco Havaí que vai a campo com o Felipe o Elton Felipe Bruno Edirceu Daniel Batista Pedro quem Fabiano Cleverson e Romano no ataque William Lopes Maravilha uma barbada aí pro Botafogo né Maravilha Maravilha Boa tarde ouvinte a parada é seguinte muitos desfalques e algumas ausências né por exemplo nós temos aí a zaga toda reserva temos o desfalque no meio campo a ausência do Louco Abreu Marcelo tem o que Marcelo Marcelo Mato joga é o meio campo não sei se você queria que ele fizesse que ela chegar e vir pro jogo não mas é parece eu falei ontem isso aqui parece que ele tá suspenso achei estranho mas parece que ele tá suspenso esse jogo do Havaí onde deverá jogar agora é no sábado ou no domingo no Celso a torcida Lopes a torcida tá muito chateada com esse time né o time não tem rendido embora tem um percentual não potencial enorme pra render um bom futebol tem bons jogadores time acertando vai fluir naturalmente esse campeonato vamos chegar a gente vai entrevistá-los lá é eu estarei lá na verdade é o que eu tava falando né eu queria tanto falar pra completar um raciocínio eu não fui porque na verdade é o seguinte a torcida tá muito chateada com esse time que tem potencial mas o professor tem complicado demais espero que ele hoje até porque não tem muitos elementos pra ele mexer faltam peças de reposição como o pessoal costuma dizer o elenco é fraco o elenco está desfalcadíssimo pelo menos oito jogadores não vão para o jogo então ele tem menos menos ou na verdade menos possibilidade de mexer no time então isso pode trazer um Botafogo mais vibrante e cheio de bossa porque não tem como meter a varinha dele de Harry Potter lá e mexer eu tô vendo que tá cheio de bossa mesmo Alexandre então eu acredito piamente que hoje sim vamos partir porque é o seguinte o campeonato brasileiro tá só começando é o primeiro terço sei lá do campeonato onze, doze rodadas primeiro terço é terço não sei já tá apelando pra religião daqui a pouco você emplaca umas quinze vitórias seguidas você tá lá na frente tá brigando pelo título você tinha uma imbecila no oitavo no oitavo lugar no oitavo lugar top eight top eight top eight top eight vai der fundo só isso aí dane-se que na verdade você emplaca ali pô sei lá não quinze eu acho muito mas umas quatorze vitórias seguidas isso aqui tá muito tentando muito umas quinze rodadas seguidas o computador parou umas quinze rodadas o que que foi e o seu eu vou fazer minhas unhas hoje lá no bom esparo e de lá partilho direto para o Engenhão rapaz aí o que acontece é umas quatorze vitórias estamos lá em cima de novo brigando com o título com o Corinthians que é o adversário a ser batido estamos esperançosos que os caras tenham uma resposta hoje positiva essa é a grande parada e de maneira eles poderiam se inspirar no Bernardo na força desse homem então galera vamos lá firme e forte estaremos lá hoje gravando matérias para aquele programa de televisão estaremos lá torcendo para o Botafogo gravarei quinze minutos e entrarei para o estádio para assistir o jogo do Botafogo que é o que me interessa vamos falar a verdade aqui vamos jogar agora eu queria saber do nosso convidado que é um cara sensacional um super herói praticamente cara como é que você começou com essa história de grandes desafios antes eu queria só frisar aqui que eu já ia me esquecendo estou tão esperançoso e tão ansioso para ver o Botafogo jogar hoje que no meu Cartola FC eu coloquei quatro jogadores do Botafogo no meu Cartola FC então eu armei o meu time lá no Cartola FC com quatro jogadores do Botafogo então estou muito esperançoso mas eu queria saber como é que começou essa parada dos grandes desafios olha na verdade acho que é um espírito muito empreendedor que eu até coloco no meu trabalho em si já faço esporte há muito tempo comecei fazendo triatlon fazer muita prova de mountain bike e aí fiz as provas que tinham fazendo uma propaganda aqui do concorrente do Iron Man que era uma prova muito bacana muito conceituada aí acabei ficando meio enjoado de fazer Iron Man o que tem de mais difícil o que tem de diferencial que poucas pessoas vão ao invés de seguir a trilha dos outros faça a sua própria trilha e vai deixando seu rastro para a galera se inspirar isso é o bacana e aí você começou numa rodinha de amigos tipo putz se eu ganhar na Mega Sena o que eu faço aí eu vou comprar um prédio o outro eu vou comprar 50 carros aí eu virei e levantei a mão atrás e falei ah eu quero ir para a Antártica aí o amigo meu da rodinha lá que é o Adriano você abre deve estar escutando aí o Adriano pô meu prédio é fantástico aí vamos embora a gente foi na primeira vez lá em 2007 e agora tive o convite lá da turma para ir de novo a fazer o planeta extremo e aí você não para isso é um vício que agora você está procurando algo mais difícil enfim tem que achar você não pode parar não pode acordar uma parada difícil para você é uma sugestão conviver com o Tony Platão durante 10 anos que a gente vai fazer é uma parada muito difícil o cara chega aqui ele chega 15 para meio que começa a falar só vai parar duas e meia da tarde quando vai cada um para um lado essa é uma parada mas tudo é treino tudo é treino é só treinar eu estou muito bem treinado imagina ele andando no meio daquele na leve olha só reclamando olha só porque a CBF reclamando você consegue imaginar lá mas já os suínos aí não conseguem é isso aí não conseguiu imaginar lá não você está falando de você e Baby Monster deixa eu mandar um abraço é Baby Monster espera aí só um minuto o Tony Platão também está achando que é faquir está achando que está bem parece um peixe parece um peixe parece um peixe só tem cabeça e barriga olha aqui o nome do escritório da galera é o Saluce Marangoni advogados um abraço para todo mundo sete pessoas ouvindo lá no escritório ninguém trabalha valeu galera um beijo aqui para a Dona Lili que está ouvindo o Rock Bola hoje é dia do motociclista também um abraço para todos os motociclistas hoje é dia do pediatra os caras que ficam azarando as criancinhas hoje é aniversário do seu não isso é pedófilo manda um abraço para o Davi Sarmento pediatra do meu querido Fim Joaquim que é ouvinte do Rock Bola e deixa eu mandar um abraço ontem rapaz lembrei agora tinha uma senhora de 82 anos vendo um show ontem entrou por engano é isso não aí eu fiquei acesa com vergonha eu vou falar pô desculpa fizemos uma ela não gosta de sacanagem filho é muito legal a coroinha animada pra caramba foi com o Netinho o Netinho levou ela falou eu escuto sempre vocês agora não lembro o nome dela mas tava o filho dela é ouvinte do programa ensinou ela a fazer sacanagem ouvir o programa muito bem muito legal Tavares vamos falar do jogão aí Santos e Flamengo já é lá na Vila Belmiro 9 e 50 o time do Murici com novidades vai a campo com Rafael o Pará Edu Dracena Dorval e Léo o meio campo tá fraco Arouca Ibson Elano e Ganso é o belo meio de campo no ataque Neymar e Borges o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo anote aí com Felipe ou Paulo Vitor Léo Moura Wellington Ronaldo Angelim e Júnior César meio campo com Williams Luiz Antônio Renato e Thiago Neves no ataque Ronaldinho e David Tavares Coisa Rica e eu fiquei sabendo ele no meio campo Flamengo também é um belíssimo meio de campo vai ser um belíssimo jogo sabia Flamengo já acabou com esse negócio de escrita que nunca tinha vencido lá no como é o nome do troço Vila Belmiro Vila Belmiro já venceu inclusive o time tá muito animado e rapaz ninguém liga na hora do programa mas por que vai jogar o Paulo Vitor você é melhor de ligar o telefone o que vai jogar o Paulo Vitor impressionante não o Felipe sentiu uma lombalgia sentiu umas dores nas costas sentiu umas dores nas costas mas parece que vai ser confirmado sim tá em tratamento mas qualquer coisa ele entra o Paulo Vitor é um amigo do Bruno né o que você recomenda pra lombalgia o que? o que você recomenda pra lombalgia tem cuidado ao lombo tem o terapia RPG lombalgia e você Alexandre sabe o que? remédios RPG aqueles jogos é maneiro lombalgia lombalgia não teve uma batalha lombalgia foi duríssima lombardia 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 vem cá o poçante o poçante Wellington o Wellington vai estar de volta a vinheta do Wellington poçante Wellington eu fico imaginando o Wellington joga vai fazer dupla de zaga com o Ronaldo Angelim Ronaldo Angelim que deve sobrar quando vier o perulito eu tenho a impressão que o Luxemburgo vai eu não sei cadê a proposta da Itália pelo Wellington cara não consigo entender porque eles não entendem os caras não desistiram não faz isso não acho que o Flamengo achou pouco não, não pode ter achado não, não pode ter achado trocava por qualquer coisa parece que tem umas chuteiras italianas maravilhosas umas pizzas eles queriam uma promoção eles só queriam se fosse esse menino Wellington com aquele italiano que tá preso aí o terrorista o Batistini né o Batistini aí uns dois juntos só falou a gente leva mas manda esse junto eu fico imaginando o Wellington ali o Wellington como é um excelente treinador o Muricy caráter é o cara de caráter deve mandar o Neymar cair em cima do Wellington ali com 20 minutos se ele não abrir o olho ele é expulso que o Neymar vai começar Sasariká alguém usa ainda Sasariká Sasariká na frente do Wellington pra lá e pra cá pra lá e pra cá e ele é rápido o Wellington é rápido muito rápido ele é rápido ele não demora muito não às vezes ele segura segura faz no finalzinho igual ele fez no último jogo pra dar mais emoção mas vai ser um duelo duro ali se o Williams e o Luiz Antônio não segurarem Neymar ali ganso no meio de campo vai ser complicado e o Ayrton não vai jogar o Ayrton até o Flamengo tava pensando em botar ele botar ele na não tava tentando mas acho que inclusive já tinha até tinha conseguido já o efeito suspensivo conseguiu o efeito suspensivo mas o jurídico do Flamengo preferiu aconselhar os caras aliás eu não sei porque que o Flamengo tá brigando se até o Luxemburgo falou isso né que foi merecido que ele não fez falta a suspensão a suspensão foi merecida ele teria mesmo que ter porque que o Flamengo tá brigando por ter jogou tão bem o Luiz Antônio deixa o moleque lá é bom é bom deixa sabe porque o Luxemburgo falou isso né porque o ganso foi menor do que eles esperavam esperavam o ganso maior eu acho que o Flamengo tá tentando conseguiu eliminar lá porque ele custou uma grana né já conseguiu inclusive botar pra jogar né tá emprestado né tá emprestado lá não foi não comprou o passe não mas deve ter ganho hoje é o primeiro duelo nunca jogaram não sabia disso nunca jogaram contra né o Ronaldinho e o Neymar mas precisava escalar o Ronaldinho e o Thiago Neves e aí você disse que não tinha necessidade nenhuma contra o Ceará realmente não tinha mas o Flamengo não venceu o Ceará venceu por causa do Wellington assim como não venceu o Bahia por causa do Fernando não vencemos o Bahia por causa do Wellington venceu o Bahia porque não venceu há 14 anos fizeram umas minhas 14 anos 14 anos 14 anos não sabe fazer conta não foram vacilos individuais ali apesar do Luxemburgo achar que não que foi a falha do menino lá na frente a falha foi do Hélio que estava com a bola dominada com o cheiro de cigarro hoje não fuma mais para de fumar galera eu estou tomando estádio faça isso Araújo faça isso para deixar de nicotina não adianta nada para de enrolar vai te fazer muito bem foram cigarro elétrico venderam todos os ingressos Vila Belmiro vai estar lotado hoje a noite o Flamengo precisa hoje apesar de todos os empates que o Flamengo teve nesse campeonato foi um time que empatou muito apesar de ainda estar invicto ser o único invicto nesse campeonato hoje hoje o empate é um belíssimo resultado até torço tá comedido tá comedido hoje o time do Santos é um belíssimo time vai ser um é melhor que o do Flamengo? é melhor que o Flamengo individualmente é melhor que o Flamengo individualmente é melhor que o Flamengo gostei tem jogadores mais mais empolgados o Flamengo tá bem mais soltos em campo do que o Flamengo olha aqui o Flamengo tá mais treinado joga mais tempo mas a zaga do Flamengo vai ser bom mesmo você tem criticado você tem criticado muito a zaga do Flamengo a zaga do Flamengo especificamente o Wellington ele tá falando que a zaga do Flamengo é fraca é fraca e a zaga do Fluminense do Vasco Botafogo ah tão pior você não fala nada não aí eu não tenho que falar você não fala nada eu falo do Flamengo Manizinho não, não, não eles pesam acusações seríssimas quando o tripulou perde aí o problema é do Tony Marizinho não tem nada a ver com isso deixa o Tony falar cara ele tá te preocupando masia pesam acusações fortíssimas contra ele o Lula ele está em Nova Iguaçu passando por deficiente visual desmolando ele tá ganhando oito mil ele tá ganhando oito mil dá pra tirar quanto como cê ganhou a oito mil beleza beleza por dia por dia ó saiu agora a informação aqui da FIFA confirmando a data da Copa do Mundo Brasil começa no dia doze de junho vai a cadê doze de julho vai a treze de julho de dois mil e quatorze Copa das Confederações será realizada de quinze a trinta de julho de junho de dois mil e treze e tem as cidades já da Copa das Confederações está definido já as cidades-sede sabe? não, ainda não Rio de Janeiro vai ser aqui no Maracanã se ficar pronto Belo Horizonte Mineirão se ficar pronto se ficar pronto Porto Alegre Beira Rio se ficar pronto Brasília no Estádio Nacional se ficar pronto e Salvador é o único estádio que está pronto o único Ponte Nova não, não, não Pituaçu tem o outro 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 pode começar a Copa do Mundo amanhã estamos prontos para receber toda a Copa do Mundo Pituaçu vamos lá vamos lá tem falado embaixo sai uma notícia do Palmiúdo aí foi, foi o Lance Net bota aqui uma comparação entre Neymar e o Ronaldinho Gaúcho no videogame no PS3 no FIFA do M1 legal aqui tem o negócio do nível nível do Ronaldinho é mais alto você viu aquele filme do Massacre do Palmiúdo? Massacre no bairro japonês? nunca viu não é manejo fala aí bebê estrelando o Yuri é que saiu o ranking saiu o ranking da FIFA e paz meus senhores o Brasil subiu uma posição de quinto para quarta o Brasil foi 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 e o Uruguai da FIFA e o Uruguai e o Uruguai subiu treze posições está em quinto lugar atrás do Brasil quem desceu quem caiu caiu Inglaterra caiu duas posições o Brasil está em quinto tudo bem ia ter caído mais não o Brasil está em quarto Uruguai está em quinto fala Baguinho o Vasco vai jogar o Juninho e o Felipe joga amanhã o Ricardo Gomes não tem mistério com o Ricardo Gomes nem precisa pegar o Bahia eu também achei desnecessário para que você vai para que você vai para que você vai colocar Felipe Juninho para jogar uma boa esses bárbaros esses selvagens acheseiros para machucar meu jogador não custa aqueles desviados lá aquelas pessoas a M One House do futebol brasileiro a família mandou a família mandou para acontecer o problema não custa não custa então é o seguinte mas tudo bem Ricardo Gomes ou peidou ou peidou pela entrada de Juninho e Felipe o Eduardo Costa vai para a reserva então fica Romulo Felipe Juninho e Diego Souza seria uma punição para a reclamação não seria uma punição é porque como temos muitas opções como muitas opções o Eduardo Costa já tinha perdido a posição com a entrada do Juninho ele quis punir lógico ele não vai deixar isso fazar para a imprensa mas foi uma punição pode ser mas o Ricardo logo depois deu uma entrevista o Ricardo Gomes também deu uma entrevista bacana no Globo Esporte falando que ele é assim mesmo ele ficou pluto mesmo mas é legal quando as coisas se resolvem logo ali parece que ele falou ele falou eu conheço o Ricardo até pedi desculpa para ele mas assim é legal ele é um cara que participa muito estava meio pluto da vida mas não tem crise não fala besteira não fala besteira não tem esse negócio não porque se tivesse também jogador que faz barbaridade toma cartão para ir para a Nath as coisas lá no Vasco é por isso não faz ter regulamento não é bagunça não é cara mais joana não não é cara mais joana foi mandado embora foi mandado para onde? foi mandado para o inferno foi mandado para o inferno o pior que ser mandado embora é ser mandado para o Bahia mas para tirar fé lá brincou com o presidente vai para o inferno aí acertou com quem? com o Bahia não está jogando não está jogando vai com o Bahia o Bahia não perdeu de ninguém no Rio vou atropelar vou passar por cima vou bater doído lógico depois o Bahia quantos gols de vantagem para o Yuri? ah pô quinta-feira dia de festa sete e meia eles vão entrar em campo embriagado como é que é esse time de desajustados sete e meia vamos passar ali antes na Vila Mimosa vamos passar na Vila Mimosa caminho passar ali na rua Ceará cinco horas já está aberto é eles estarão doidos então vamos meter uns quatro cinco a zero festa e aí o Yuri ficará triste ok o Yuri ficará triste ok mas será muito bem recebido em São Januário ele vai até o final do campeonato ele vai falar que está bem eu já estava acostumado passarei na loja na Vasco Boutique falei com o Marquinho vou presentear o pai o seu Yurão com uma bela camisa do Vasco para ele levar para a Bahia será empalado em São Januário mas foi o que eu falei antes temos que alimentar tratar bem fazer um carinho fazer um carinho porque o que eu estou atendo o seu Yurão é eu acho que ele chegou ontem perguntando se eu ia para a Bahia ele é Vitória ele é Vitória ele é Vascaíno e ele tem simpatia pela Carniça por uma questão de desvio mental então você é um desviado você é um desviado ele teve um desvio mental você é um desviado ele não tem simpatia ele torce pelo Vitória vamos falar mais do Vasco e Bahia enfim chegou a nossa vez lá na pousada Suarez Rock e Bola nos dias 12, 13, 14 lá em Penedo você ouvinte tem 10% de desconto no seu pacote pagamento até 10 vezes sem juros nos cartões você vai ver o Vaguinho por lá com as suas olheiras dando vários autógrafos populares o Araújo vai estar pulindo a de Penedo o Lópezinho está lá no Tobago participando do Caça Fantasma assustando a criançada e no final de semana de 12 a 14 de agosto tomar café da manhã tudo com os populares né Tavares poder tirar foto mas não muito tomar banho com a gente no ofro brincar de capilar de bomba na piscina jogando uma peladinha e a noite tem o que? e pra deixar com chave de ouro no sábado à noite tem um talk show de bola com a galera do rock de bola o que rola durante o mês de agosto Tavares? todos os finais de semana todos os finais de semana lá na Suarez são especiais no dia 5, 6, 7 rola um encontro lá de motociclista Rale Davidson Gonzales vai? Gonzales está pedindo um jabazinho lá pro André Gonzales está pedindo Gonzales eu achava que você tinha que arrumar pra ele eu vou ligar pro André aqui consulte o site lá www.pousarassuarez.com.br aí você encontra novos pacotes com café, almoço, jantar só café da manhã você pode escolher o que se adequar melhor ao seu bolso e nos dias 19, 20, 21 aproveite pra economizar na pousada sua areia os pacotes de fim de semana com a criança até 12 anos de graça e mais peça infantil do Shrek e nos dias 26, 27, 28 festival de queijos e vinhos festa com DJ na beira da piscina e peça infantil do Toy Story né não é Alexandre? é isso aí telefone Tavares 22925620 22925620 se você disser que é ouvinte do Rock e Bola você garante sua reserva pro final de semana 12, 13 e 14 de agosto muito bem a sequência Rock e Bola de quem é hoje? o Platão o Vaguinho então deixa pro final aí Tavares tchau destaque final no pique vamos lá destaque final rapaz belíssimo jogo hoje à noite estarei vendo primeiro vamos lá gravar o jogo do Botafogo que é mais cedo sairei um pouquinho mais cedo para ver o Flamengo encaçapar o time do Neymar e companhia hoje à noite com certeza exterra exterra.com.br exterra.brasil.com.br exterra.brasil.com.br as últimas inscrições pro sensacional evento no Porto Belo dia 13 lá em Angra dos Reis gosta da exterra? galera tá perguntando sensacional do Fio Terra pergunta aqui do Twitter tchau bebê tchau agradecer a bênção do Bernardo o cara é maluco pra caramba pra ver o cara desse na televisão ver aqui o super homem é de verdade o Iceman leva o bebê pra fazer uma paradinha dessa deve ser maneira o noturno a corrida do Externa é mais legal porque bota uma lanterninha na cabeça é bacana de verdade como é que pode se cadastrar pra comprar pra comprar pra ir lá participar então é só entrar no site se inscrever e tem alguns pontos físicos que você pode ter algumas lojas que estão cadenciadas ou pelo site mesmo é moleza é isso aí tudo bem tchau Tony tchau até amanhã um abraço a todos hoje é aniversário do nosso querido seu Alberto lá do Barre Bolsas parabéns seu Alberto breve estaremos aí um beijo para você valeu Bernardo nosso sócio atleta também também é um atleta rock e bola não vamos ser modésticos um super atleta rock e bola é um super homem já estamos sinceros caiu por terra aquele negócio de maldição rock e bola caiu por neve caiu por exterra exterra brasil.com.br tchau Lopes galera exterra.com.br e o Botafogo hoje é exterra no Havaí mas com tudo vamos exterrar o Havaí abraço faltam nove seguidores para alcançar oito mil a oito mil obrigado pela presença parabéns ali pela conquista do Iceman valeu Araújo valeu galera do rock e bola quero mandar um abraço para a família toda para a Camila já é teu amigo meu aqui o Lucas que eu falei que ia mandar um abraço para o Lucas Lucas duas dúzias é isso aí abraço para o Clayton abraço para a galera do planeta extremo toda a equipe inteira que fez o programa ficar legal não foi só eu não foi só o Clayton Claudinho Zé Carioca Oteral Sal todo mundo galera super obrigado por tudo a gente vai se ver muito ainda e vamos ter muita coisa para contar aqui no Rock e Bola boa os patrocinadores também né Bernardo é não posso esquecer aqui que o Exterra está aí vindo com força total a North Face está trazendo as novidades para a turma toda Porto Bel dá essa força para a gente enfim tem uma galera que está ali de peso o evento é mega alto o FM também está junto o FM já de casa né está junto há cinco anos agradecer nosso amigo Flávio Carneiro gostoso vai estar lá com a gente vai estar lá Flávio Carneiro 13 então em Exterra Brasil lá em Mangaratiba no Porto Belo quase a Gra dos Reis Mangaratiba Mangaratiba no dia 13 vai ter corrida noturna deixa eu só acabar mas eu estava esquecendo ontem foi aniversário da minha afilhadazinha a Jujô a Júlia a Jujô Jujô dois aninhos desculpa a bagunça que o meu filho fez na sua casa vomitou valeu Gustavo saudades da família um abração para a galera que mandou e-mail participou pelo Twitter arroba rockbola oficial vaguinho seu destaque final isso foi a sequência a gente volta amanhã com o convidado vai ser o Pedrasberg né Tony Pedrasberg vem aí vai fazer um documentário sobre a democracia corintiana vai fazer o documentário aqui um beijo a todos tive uma madrugada animada que minha esposa passou mal passei a madrugada inteira no hospital estou moído graças a Deus está bem mas você vê como o hospital hoje particular tem atendimento no hospital público também né rapaz impressionante você paga uma grana de plano de saúde segundo meu amigo Hans secretário é melhor você ir no hospital público porque todo mundo tem plano de saúde então os hospitais manda um abraço manda um abraço para o grande repórter da Rádio Globo Jorge Eduardo que fez uma matéria sensacional com o Dedé com a mãe do Dedé muito legal muito bacana muito maneiro mesmo manda um abraço também para a dona Andréa lá do RH o cara que esteve lá com a Adriana ontem também lá no teatro nos vendo desculpa esqueci olha a sequência é o seguinte para homenagear Tony Platão uma banda que ele gosta muito de Ru com What Fool It Again Gostei da pronúncia muito boa ACDC com You Shook Me All Night Você me chupa o que? Você me chupa o que? a noite está errada exatamente está olhando para o Yuri porque o Iron Man Iron Man Two Minutes Two Midnight a pronúncia correta Iron Smith com Sweet Emotion e Van Halen com Hot Hot Teacher Porra, não tem uma música maneira não tem uma música maneira só a minha metalera rapaz fala a minha senhora